Bem-vindo ao Guia do ICDPM sobre a tomada de decisão na União Europeia relativamente à África. Vejamos agora a situação da parceria. A África tem tido um crescimento económico acelerado, mas persistem ainda desigualdades. A União Africana definiu a sua nova agenda para o crescimento e a prosperidade, a Agenda 2063. A União Europeia, por seu lado, está face a uma crise económica, ao mesmo tempo que procura desenvolver a sua nova política externa e de segurança comum e enfrentar os desafios do alargamento. O novo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, indicou que o reforço da parceria estratégica da União Europeia com a África será uma prioridade para quatro comissários nos próximos cinco anos. As relações África-Europa continuam a ser complexas e por vezes tensas, mas há de ambas as partes cada vez maior abertura para discutir abertamente. Consultas efetuadas pelo ICDPM junto de atores africanos e europeus apontam para interesses diferentes. Ambas as partes reconhecem que nem todas as questões contenciosas podem ser resolvidas no imediato. Os africanos não estão satisfeitos com o estilo paternalista da União Europeia e os europeus esperam dos africanos que implementem as políticas que eles próprios adotam. As tensões surgem em torno de questões sensíveis, como o papel do Tribunal Penal Internacional e os direitos das pessoas lésbicas, homossexuais, bissexuais e transgênero. A intervenção europeia na Líbia e os acordos de parceria económica. A quarta Cimeira África-União Europeia decorreu em Bruxelas em abril de 2014 e reuniu os chefes de Estado e de Governo de Estados-membros europeus, de países africanos e os líderes das instituições da União Europeia e da União Africana. Esta foi uma das Cimeiras África-União Europeia mais participadas até à data. Os líderes africanos e europeus adotaram uma declaração conjunta, apelando para a necessidade de continuar o diálogo sobre uma série de questões de interesse comum para a África e a Europa. Concordaram em aprofundar o diálogo, incluindo a nível ministerial. O roteiro, para 2014-2017, define as prioridades estratégicas para a cooperação. O programa PAN-Africano apoia a sua realização financiando programas continentais. O próximo encontro terá lugar em África, em 2017. No entanto, permanecem uma série de paradoxos nas relações África-Europa. A natureza tecnocrática do exercício, que continua desligado das respectivas sociedades. Um compromisso político inconsistente dos líderes de ambas as partes para apoiar as relações entre a África e a Europa. A dificuldade, tanto do lado europeu como africano, em articular uma posição comum, por causa dos vários níveis de tomada de decisão. A necessidade de uma melhor articulação entre as estruturas da parceria. A necessidade de mais capacidade do lado africano é muitas vezes esquecida por ambas as partes. A maior parte do financiamento para a parceria vem da Europa. A compartilhação financeira da África é quase inexistente. As decisões da União Europeia relativamente à África são o resultado de um sistema complexo, um misto de interesses, instituições, Estados-membros e indivíduos. No final, acabam por ser pessoas nas instituições e nos Estados-membros que podem ouvir, reagir e tomar decisões sobre a relação da União Europeia com a África. Este guia foi realizado pelo programa do ICDPM sobre a Ação Externa da União Europeia. O European Center for Development Policy Management, ICDPM, é uma fundação independente, não partidária, sem vínculo às instituições europeias. Para além de Think Tank, o ICDPM trabalha há mais de 25 anos com intervenientes europeus e africanos sobre aspectos operacionais e de gestão das relações Europa-África. Para uma análise mais aprofundada sobre as questões e dinâmicas aqui discutidas e sobre o resultado da Cimeira de 2014, pode consultar as publicações do ICDPM online. Para ver a totalidade dos vídeos, visite o canal do YouTube do ICDPM. Não se esqueça de deixar os seus comentários aqui em baixo. Visite o icdpm.org barra subscribe para receber atualizações regulares sobre as relações União Europeia-África. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho